O exército israelense encontrou recentemente um túnel de mais de um quilômetro de extensão na faixa de Gaza, onde, segundo ele, o Hamas mantinha reféns de Israel após uma operação militar que incluiu combates com milicianos palestinos. De acordo com um porta-voz militar, soldados de elite e forças especiais realizaram um ataque direcionado dentro do túnel, usado como uma cavidade subterrânea estratégica de mais de um quilômetro de comprimento, que era usada para esconder membros de alto escalão do Hamas e para manter reféns. O exército também afirmou que materiais de inteligência e armas do Hamas foram encontrados dentro do túnel e que aproximadamente 12 reféns foram mantidos em momentos diferentes, incluindo três que foram devolvidos a Israel, enquanto o restante ainda está sendo mantido em Gaza. O túnel estava localizado sob o coração de uma área civil em Canhunes, e estimativas de inteligência sugerem que milhões foram investidos para construí-lo, acrescentou o exército, que considerou a estrutura como parte de um labirinto subterrâneo intrincado e interconectado, e ligado a outro túnel descoberto semanas antes, onde reféns também foram mantidos. Acredita-se que a infraestrutura subterrânea do Hamas em Gaza tenha centenas de quilômetros de extensão, e até o momento, Israel ainda não descobriu e destruiu grande parte dessa rede, um dos principais recursos militares do grupo para continuar resistindo à ofensiva extraterrestre do exército israelense.